De criança para criança, cuidamos dos episódios de hoje, a pele é a costurar. Estava a velha do seu lugar, veio a velha de pecar, a velha na velha, a velha de pecar. Estava a velha do seu lugar, veio a pola em trás do mal, a pola na velha, a velha na velha, a velha de pecar. Estava a velha do seu lugar, veio a pola em trás do mal, a pola na velha, a velha de pecar. Estava a velha do seu lugar, veio a pola em trás do mal, a pola na velha, a velha de pecar. Estava a pola na velha, a velha de pecar. Estava a velha do seu lugar, veio a pola em trás do mal, a pola na velha, a velha de pecar. Estava a pola na velha, a pola na velha, a velha de pecar. Estava a velha de pecar.